O Bec Boys com mais uma peça live e hoje vai ser um dia que eu vou ficar extremamente tiltado porque hoje é um dia que eu vou tentar me divertir com uma equipe meme eu vou estar usando uma equipe Hyper Offense com Calm Mind e Screentail e eu estou enfrentando esta primeira partida eu vou jogar um pouco mas se essa parte ficar muito longa eu vou dar uma forfeit porque ninguém merece e é por isso crianças que eu não tento me divertir jogando este jogo porque isso acontece, você tenta se divertir e aí você enfrenta um Zé Ruela que só quer tipo... enfim mas deixa o like se inscreva pra mais e tipo sininho etc eu realmente não quero jogar essa partida você é tão imbecil cara oh my god... enfim... começar com o Great Tusk e eu vou deixar o Zoroaki copiar... eu não sei velho eu vou deixar o Zoroaki copiar King Gambit talvez pra ter outra Lura eu realmente não sei, eu vou deixar ele... aliás... o problema é de copiar o King Gambit não, eu vou deixar ele copiar o King Gambit porque tipo, se eu perder um Pokémon ele vai saber que eu não sou King Gambit mas eu não creio que um cara usando Stal na Loleda tenha sério pra entender o que o King Gambit faz mas... não quero desrespeitar o oponente, mas enfim... ok, eu sou o Drakomitor infelizmente pra ele eu sou Foxash então boa sorte tentando usar... aliás, eu sou só de Vest, perdão então R.I.P. seu... R.I.P. basicamente seu único Pokémon ofensivo, né? na verdade ele tem God de God também, mas God de God é cringe você não vai predicar meu King Gambit entrando, né? você não tem... você não tem culhões pra isso você obviamente é Scarf, porque eu sou o mais rápido eu quero tanto a Terraça Water só uma coisa... tanto a Terraça Water é... eu não tanquei, ok, isso foi um bad play na minha parte eu achei que eu tanquei, eu não tanquei eu peço perdão por isso, mas enfim... eu quero estar clicando o botão, então eu acho que eu não consigo vencer essa partida você vai entrar com você, bater com o Sword Zance Wishen entrou Live Wishen Reaction bater com Iron Red ele é Holy Seed, que é muito bom pra mim e isso aqui prova aquilo que eu falo, gente quando você joga que nem um imbecil, o jogo te recompensa eu joguei que nem um idiota e o jogo falou, ó, dá filho, toma essa vitória aqui enfim, Guy Gneco entrou em campo obviamente você vai dar Terraça, né, bro? porque... dá catar o Cleave aqui era muito óbvio esse Terraça, né? tipo... ele deu Terraça Wow ainda ok, eu vou entrar com o Glimoura pra scoutar a Protect esse eu dei o Recover ok, eu literalmente venci a partida só que o cara é tipo... nani aqui entrou Goldengo e aqui eu procedei com o Soft Rock eu dei o Make It Rain esse cara literalmente não tá fazendo nenhuma Predict, né? ele literalmente só tá batendo o que tá na frente dele mas tipo... é assim mesmo que eu jogo esse jogo, tá ligado? eu que sou imbecil por estar respeitando esse cara só bater com o Cautal Cleave e bater com o Cautal Cleave de novo então Body Press, ok, it's fine eu tô dando Skip to End porque... eu tô tiltado, tá? pra quem estiver curioso e aqui eu vou proceder com... o Glimoura e do Energy Ball eu meio que quero fazer isso porque eu quero o Zoroark copiando alguma coisa mas no fim do dia eu acho que não vai importar nada porque eu acho que o Zoroark entrando e bater Shadow Ball é optional, né? eu não creio que ele é alguma coisa tanque porque... ele obviamente não tem... como se chama? aliás, não Shadow Ball é Bad Play esqueci que isso aqui tem... tem a Tecnique, né? esqueci que tem a Tecnology só entrar com você e bater com o Energy Ball só com o Gaganaku que eu acho que é incorreto e voltou com o Golden Goa e aqui eu vou proceder novamente com... não tem porque arriscar você porque ele pode clicar Shadow Ball aqui caso aqui, né? tá certo que eu tenho Zoroark, né? mas eu não preciso de você pra nada é tudo pra ter Power Ball ok, então Mikit Rain vou proceder com o Cerulete e infelizmente eu não venço o Toxapex, né? mas tudo bem só entrar com o Zoroark e vou proceder com... Nash Plot primeiro e depois Shadow Ball o problema é que o Toxapex tem Toxic, tem Haze, blá 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 mas esse aqui é o lendário... Toxapex ofensivo tá certo que Toxapex ofensivo de fato tá sendo meta, né? tá sendo meta entre aços enfim Corbinate entrou que é o play correto esse cara não tá jogando tão mal, ok? esse play é correto de sacar o Corbinate porque ele entrou com o Goldango só que eu entro com o Cerulete que é forçado da Mikit Rain e aqui eu volto pro Zoroark se ele bater com o Mikit Rain de novo vai ser um bom play da parte dele mas eu realmente não vi que ele vai fazer isso exato e aqui no Nash Plot de novo se ele fizer Hard Double pro Goldango parabéns pra ele mas ele não fez ok, isso aí foi um bad play da parte dele da Toxapex só dou Shadow Ball só que eu sabia que ele ia fazer isso porque esse cara é previsível mais e agora é Superdão parabéns enfim, vencemos esse stall então será que não era um stall de fato, né? só era um time gordo era uma semestall mas é eu peço perdão pela narração ter sido super rápida e tal mas tipo eu não tava com paciência de tentar me divertir e ter que na primeira partida tentar me divertir enfrentar um arquétipo desse, né? tipo, ninguém merece mas enfim agora eu tô enfrentando um time decente o outro time era decente também mas um time que eu não vou ficar frustrado em jogar contra, tá ligado? enfim eu vou começar com o Zoroark e vou copiar a Glimora pra ver se esse cara vai escaltar se eu sou botões lead com o Glimora ou não eu começo com o Toxapex eu vou dar Nightspot turn 1 lá também que não era lá o melhor play de todos os tempos mas eu só quero clicar o botão então eu vou clicar o botão ele surfou eu fui surfado eu meio que ia dar terasso aqui gols bananas, tá ligado? o problema é que ele tem a Nightspot ufff eu preciso de terasso pra alguma coisa mano, eu realmente só quero tipo eu só vou clicar o botão ele não quer ele não vai trocar pro King Gambit vai que eu dou um crítico aqui ok 0 de nada ok, você foi OH! Predcats! ufff! The Rids! ha ha ha! Cassius! ha ha! vou dançar aqui também por que que eu dancei sem querer ter um Great Tusk? mano, por que que eu tô jogando tão idiota hoje? eu quero me divertir, mas eu não quero ser uma anta por que que eu dei ser um... ele literalmente tem um Great Tusk que eu dancei e sabe uma coisa? eu vou ficar na cara dele ainda e eu vou ficar de novo! eu faço de novo? não tem porque eu fazer eu não quero what the hell? por que que eu tô jogando tão mal hoje, cara? what the f... enfim, eu não sei eu não sei, cara eu tô com a Glimora eu quero ver se ele tem CC ou não ok, The Earthquake ele não tem CC então eu podia ter ficado na cara dele mas it's fine e aqui eu procedo com o Zoroark e bato com o Shadow Ball que não vai dar o Couch aí aliás, eu tenho o Grass Knot eu tava fazendo um Scout esse eu só quero impedir o Red Spin Toxic Spice? ah, Toxic Spice não vai agregar em nada tem Toxic Apex nossa, eu sou muito burro ok, essa partida eu vou perder legitimamente por que eu tô jogando com o meu nariz eu não sei por que eu saquei a Glimora eu não sei o que tá acontecendo comigo, sei lá enfim, essa partida eu vou perder a culpa a culpa é 100% minha eu não sei o que tá acontecendo eu tô jogando que eu não é imbecil e sabe o que é engraçado? quando eu jogo mal eu falo abertamente que eu tô jogando que nem uma mula e ninguém se ofende, tá ligado? mas se eu falo que o meu opponent tá jogando mal alguém se ofende ainda que eu não acredita nisso tipo, eu não sou perfeito eu jogo mal também aliás, eu acho que o Shadow Ball não cautei, né? eu realmente acho que o Shadow Ball não cautei, né? porque eu quero punir trocas, tá ligado? na hora de bater com o Focus Blast lá caminhando aqui é me respeito respeito o pai, fi respeito a minha respeito a minha história, rapaz ok, tá com essa parte que você entrou que é o play correto eu quero até dar um death plot, mas não sei se esse play é o correto isso pode ser o Shadow Ball ainda bem que eu não... aaaah 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 e você tá me ajudando aí meu amigo haha eu joguei que deu um imbecil e você tá me ajudando cara que isso! eu vou falar que é ator pago cara daqui a pouco eu vou mandar o... vou mandar o agrado pro cara do Payball que play foi esse cara? haha Eu entendi o play dele, ele quis jogar isso mesmo nesse plot, mas arriscar o ponte desse play, cara? You serious, mate? Vamos ter que tirar o boss, que vai tirar o boss ainda, certo? É. Eu dropei ainda que eu sou o Legault, infelizmente o Zoroark e Hisuia é bad. Na verdade não, o Zoroark e Hisuia não é bad, ele só não é tipo... Ele só não é esse Neroy, tá ligado? Eu consigo vencer com a Screentail? Se eu entrar e dar CM no Rush, eu precisava de uma terraça para vencer com a Screentail, né? Eu posso entrar com o celular de dançar, mas eu não venço o Toxapex, eu não venho. Eu vou entrar com Screentail de qualquer maneira. Eu vou dar calma, gente. Porque eu estou jogando tão mal que eu acho que esse jogo vai me recompensar, me dando critical hit alguma coisa. Se ele dá Rush, eu acho que eu venço, que eu consigo 2 CCs. CM, perdão. Na verdade não. Se ele ficar para dar Rush e trocar para o Toxapex e não para a Haterina, eu venço. Mas ele trocou hard para a Haterina, então eu acho que eu perdi a partida. Porque eu acho que a Haterina não me venço, não. Principalmente que ela tenha a LaTechnology. Ela tem a LaTechnique. É, ela tem a tecnologia. Perdemos o clã. Isso aqui me venciou a 1 porque ela vai me beijar e vai recuperar o HP, certo? Oh, pera aí. Tem como vencer. Por favor, Screentail na LaTechnique. Oh my God. Screentail, por favor! Por favor, Screentail! Oh my God, que maravilha o xadrez. Infelizmente ele vai trocar agora, né? Então o xadrez não é tão maravilhoso assim. De qualquer maneira eu dou Screentail, certo? Não, ele tem que trocar. É, ele tem que trocar. E aqui eu dou Fire Blast. Holy cow, tem como eu ser par esse cara com esse Screentail? Eu só preciso não ser o cara mais azarado que já pisou nesse planeta. Ou seja, eu só preciso não ser eu mesmo. Eu preciso ser outra pessoa. É, enfim, isso aí foi profundo. Por isso eu fiquei sem palavras. Peço perdão por isso. Enfim, só vai ter Fire Blast. By the way, tem gente que tilta pelo fato de eu pedir desculpas pelas coisas que eu falo. Sendo que algumas vezes eu claramente só estou mimeando quando estou pedindo desculpas pelas coisas que eu falo. Mas enfim, esse cara por algum motivo esqueceu matemática básica, muito bom. Na verdade ele não esqueceu matemática básica, ele só achou que eu ia levar Fupara. Mas, meu amigo, você está enfrentando o melhor Plur de Screentail depois do Wolf Glick. Olha isso. Eu não levei 1 Fupara, cara. 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos, 5 turnos, 6 turnos, 7 turnos sem Fupara, cara. Mano, eu acho que eu finalmente me tornei um bom jogador, cara. Eu estou surpreso. E sabe o mais engraçado? Eu literalmente joguei aquela partida com o nariz. E eu fui recompensado por isso. Lembra o que eu falo para vocês que parece que esse jogo recompensa jogadas imbecis, cara? Tipo, parece que eu olhei da conspiração, mas literalmente joguei aquela partida com o meu nariz. E eu venci. Oh, meu Deus. Enfim. Será que esse cara sabe que se ele arriscar o Toro com o turno 1 eu consigo vencer a partida? Ele vai arriscar o Toro com o turno 1. Mas esse eu vou dar NET pro Latino aí, respeitando ele. E também porque é o melhor play, né? Ah, tá certo que... Ah, é o melhor play. Contanto que eu acerte Focus Blast no Tio Lu, esse é o melhor play. Por que esse cara tá usando o Tio Lu nessa equipe? Ok, o cara respeitou. Só que, infelizmente, pra ele... Eu tô bufado, baby. Ele troca o Tio Lu. Eu pensei em clicar Focus Blast predicando o Tio Lu. Na verdade, eu devia ter clicado o Grass Knot, né? Porque isso aqui é Checked Butthut Arena. Ok, eu sou idiota. Ok, eu sou muito imbecil. Eu devia ter clicado o Grass Knot. Shadow Ball de nocauteia? Não. Mas... Você não vai salvar o Tio Lu, certo? Você salvaria o seu Tio Lu? Se eu deraço o Shadow Ball de nocauteia, mas deraço só pra jogar esse... Não, eu vou bater o Grass Knot. É. Não faz sentido ele salvar o Tio Lu. Mas sei lá, tem uns caras que são malucos, tá ligado? Enfim, o Zoroark fez um excelente trabalho. Pior que... Sem maldade. Eu tô começando a achar que o Zoroark não é tão ruim assim. E eu tô começando a achar que o Zoroark não é tão ruim assim porque... A... A Pokédex tá limitada, tá ligado? Mas quando os Pokémons antigos voltarem, eu realmente acho que o Zoroark vai perder um pouco de impacto. Mas talvez ele não chegue a cair a Daruza. Uh, perdão. Talvez ele fique... Talvez ele fique menos popular, mas continua sendo um pouco decente, tá ligado? Porque o tipo dele é bom. Eu já falei isso várias vezes. Você tem duas resistências bem sólidas. A imunidade de Spardal 3, no caso. Normal, Fighting e... Ghost. E você é decente ofensivamente. Mas... É daquele jeito. Ele é um bom Pokémon e não é incrível, tá ligado? Por isso que ele não é bom. Porque como eu falei. Pra você ser bom, você tem que ser incrível. E ele não é incrível. Ele só é bom. Entende? Eu sei que parece meio... What the hell o que eu tô falando, tá ligado? Mas... O Pokémon Competitive é assim. Então, believe me. Ah... Só vou sacar você, porque você já fez o que fazer. Normalmente, a Hydro Steam. E a minha equipe não tem nenhuma Water Resistance. Olha só que maravilha o xadrez, hein? Ok. Como que eu venho essa partilha? Oh! E agora? Quem poderá? Me defender. Ok. Eu literalmente não venho essa partilha. Oh my gosh. My lad! Eu acho que vai entrar com... Ser o lad da sua disdainse. Causar dano. E gritar vai Corinth. Eu acho que esse é o meu play, né? Se o Corinth é o meu play, né? Se eu for, a gente vence. No Corinth não for, a gente não perde. Eu posso entrar com... Glimora também, porque... Dificilmente eu vou conseguir ativar meu Toxic Debris. Ou Debris, como você chamar. Só entrar com seu lad e eu vou... Bater com sua disdainse. Porque eu só quero causar dano no Walking Wake. Eu acho tão ridículo o fato... What? Ok, ele não é choice. Isso aí é uma excelente informação pra mim. Eu acho tão ridículo... Ah, eu acho que ele predicou com... Sei lá... Que ia ser Terasso Grass. Eu ia levar te predicou de qualquer maneira, mas enfim. Ah, eu acho... Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci completamente. Eu esqueci o que eu ia falar. O que você tá fazendo, bro? Eu tenho zero... O que você tá fazendo? Eu não sei o que você tá fazendo. Eu tenho zero Water Resistance E ele tá clicando todos os golpes possíveis, exceto o golpe de págua. Ah, eu não sei o que você tá fazendo. Enfim, eu acho que posso atubar com a Screen Tail, mas... Eu não vou conseguir vencer a equipe dele, mas... Eu quero atubar com a Screen Tail, não é? Tô da calma, gente. Eu não sei o que esse cara tá refusando... Refusando? Recusando clicar a golpe de págua. Sendo que tipo... Eu literalmente não tenho Water Resistance. O problema é que eu não vejo com a Screen Tail, Porque... Screen Tail não tem dano... Não tem dano pra passar Torquo. E... Yeah. Bom, mas se esse cara deixar o seu topar até amanhã, Eu vou ter dano pra passar o Torquo eventualmente, né? Eu acho que eu vou bater com o Side Shock, entretanto. No caso, eu vou trocar a rede pro Torquo. Não, eu tô com o Pattern. Ok, isso aí também serve, porque eu vou ativar a Jacked Button. Ok, ele é Red Card. Ok. O cara errou o item e deu certo pra ele. Parabéns. Isso aí tá com King Gambit. Eu não gastei meu Protossin, desgastei. Eu não lembro. Aqui vai entrar Torquo. Ou esse cara é maluco. Na verdade eu acho que ele é maluco. Eu já usei Teraston. Eu não usei Teraston. Vale a pena ficar e dançar? Porque eu posso dar Teraston Flying no Torquo. E eu tenho o Lumbering. Eu vou dançar. E eu dou Teraston Flying aqui. Eu realmente acho que esse play é idiota, mas tipo... Eu só quero clicar Catal Cleave. E se ele trocar é um play esperto da parte dele. Mas eu não vou assumir que esse cara é inteligente o suficiente pra isso. Porque eu acho que ele pode sacar a Raterine. A Raterine não faz nada pra minha equipe. Aliás... Não, eu acho que realmente é esperto da parte dele sacar a Raterine. Porque o Torquo vai levar lote desse Catal Cleave. Não sei se nocauteia, porque eu só tô com... Eu tô com mais três aqui, né? Se eu não me engano, o primeiro... O primeiro buff de Catal me dá mais um. Mas o segundo não. Ok. Deu Lava Plum e não conseguiu Burn. E aqui eu precisei ter que Catal Cleave de novo. Aqui eu troco a Raterine, que era o que eu tinha que ter feito antes. Aqui eu trouxe Little Wing. Eu resisto a First Impression, mas tenho quase certeza que isso aqui me nocauteia. Então eu só vou proceder com o Glimour pra colocar Toxic Spikes em campo. Ok. Toxic Debrise em campo. Very good, very nice. E aqui eu vou proceder com o Staff Rock pra mais Residual. E nos alteraço ainda, né? Na verdade, o Power G é o melhor player aqui, caso eu seja mais... Na verdade, mais rápido eu sou, né? A não ser que eu seja o lendário Scarf Protossynthesis. Scarf... First Impression. Só bato com o Power G. Aliás, esse Zou de Wave não é melhor? Esse Zou de... Tipo... Power G só é bom se ele trocar pros CDs, tá ligado? E sem tocar pros CDs, não é maluco? Ele resolveu, entretanto, sacar a condição de vitória dele. Ok. Ok. Tipo... Eu literalmente não tenho Water Resistance e já usei meu Terasto. E ele, tipo, faz o quê? Ele saca... Ele saca o Pocão de Água da equipe dele. Parece ser muito esperto da parte da oposição, você acha? O play correto aqui é sacar Screentail, mas eu realmente quero vencer com esse Pokémon. Mas não é esperto assim isso. Ai, ai, ai. Olha as coisas que eu falo que eu faço para o meu Terasto. Vou sacar o King Gamut. Ok. Deu a primeira impressão de novo. E aqui eu vou proceder com... Eu posso proceder com a Screentail. Mas M não catei com... Com... Com o First Press, eu já usei Terasto. Então só proceder com o Glymoura. E aqui eu... Procedo com... Nesse turn pra dar posse da Power G. Que eu realmente não achei que isso aqui é Bender Glymoura. Glymoura não, esse Little Wing. Enfim, estou falando o nome, estou explicando isso errado, mas... Torque se foi. Ah... Very good, very nice. Aqui deve entrar esse Turing de novo. Trouxe o The Race. Ok. E aqui eu só procedo com o Power Jam. E deu o Battle Ball. RIP meu Glymoura. E aqui... Screentail não é o play, né? Aqui Screentail não é o que você ganha ser isso. Ah... Tem como eu perder essa partida? Eu acho que o meu play é entrar com o Great Thrust e dar o Rapt Spin. Aliás, o Little Wing resiste a tudo que eu tenho. Que é meio chato. Mas... Ice Screentail vence, né? Então eu entro com isso daqui e dou o Rapt Spin. Que eu fico mais rápido com o Cinderace e depois eu clapo ele. E isso aqui eu jogo em cima de Terasso também, né? Por exemplo, o lendário Terasso... Flying Cinderace, né? Porém se a gente tiver o Luis que eu estou lascado. Mas ele não está usando botas. Então eu acho que ele só é Bender. Se ele me dar Burn também vai ser 7. Mas... Enfim. Só dou o Rapt Spin. Dar o Rapt Spin só vai ser ruim se ele fizer um play inteligente. Que eu não creio que ele vai fazer. Mas talvez ele faça. Mas não creio que ele faça. Eu não vou falar qual que é o play porque vai quitar streams na spawn, né? Sendo que não estou streamando. Eu não vou falar o play. Esses looks são melhor qual que é o play correto. Ok, não fez o play correto. Ok, esse item Wink entrou. Se ele dá First Impress, eu ganho 100%, certo? Se ele dá First Impress, eu acho que eu ganho 100%. Então é só que eu escutei. Porque eu sei que ele é Bender. Mas se ele dá Lich Life, eu acho que eu perco também. Na verdade, não faz sentido ele dar First Impress, porque ele perde 100%. Eu não tenho Counter Play para isso, porque nada dá super efetivo nisso. E eu não consigo vencer com a Screen Tail. Porque a Screen Tail é mais light do que eu considerei, se eu já gastei o meu Boost Energy. Hum. Eu acho que o Lich Life vence para ele essa partida. Vou bater com o Knock Off então. Porque não faz sentido ele bater com o First Impress, não ele perde. Bater com o Return, entretanto. Ok. Eu não entendi isso. Ok, venci a partida. Nice. Literalmente venci o jogo. Eu não entendi isso. Mas... Bom, se ele não tinha Lich Life, ele não ia vencer de qualquer maneira. E o Return fez zero sentido. Porque aqui eu vou dar Head Long Run nocaute a Sederer, é isso? Por isso eu der Red Spin ainda, que eu sou mais sato que você agora. Oh, ele é Scarf Sederer, é isso? Ok. Felizmente levou a Hit. Não ia nocautear meu Great Tusk, não é? Que ele é Scarf e não é Bender. Mas ele poderia ter dado o Burn e... No fim do dia eu ia vencer ele com a Screen Tail, né? Que ele ia bater com o Parobor, dar Head Long Run, nocautear. A Islington Wing, para me nocautear, tinha que dar a First Impression. E depois o Screen Tail ia entrar e ia gol os bananas aqui. Enfim. Vamos para a próxima partida. Eu vou fazer três porque, sei lá, eu estou de bom humor hoje. Na verdade são três partidas que eu vou fazer, eu não sei. Deu 23 mil de vídeos, eu devia ser errado já. Eu não sei porque, mas eu estou falando completamente errado hoje. Mas enfim, esse cara está usando Flamingo. Então essa aqui vai ser uma partida, vai ser a lendária partida. Esse cara por algum motivo está usando um monte de Entre Hazards e um Azumarill. Ele quer me subir para o Azumarill. Que cringe, mano. Oh, não. So cringe. Oh, não. Oh, não. Segura. Eu vou fazer a minha instalação de copiar a Glimora. Porque eu não faço a mínima ideia do que mais eu poderia fazer nisso. Quer ver que ele também vai ser Zoroark? É, ele também é Zoroark. Enfim, você não me toca com nada. Eu só expo um Shadow Ball. É. É. Normalmente, eu vou acabar antes do dele. Mas... Aliás, ele tem Flamethrower. Ok. Esqueci que ele tem Flamethrower. By the way, ele me deu um Critical Hit ainda, que o moleque é bom. Mas... Anyway... Um... Ok. Isso aí foi 7. Um... 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 Que é o play correto Causar dano no meu King Gavit não é inteligente Porque pode simplesmente Atar com o Great Tusk e salvar a Fox 7 ainda Por que eu saquei meu Zoroark? Eu não sei Enfim, só com o Flamethrower Eu tenho o Sucker Punch e ele sabe disso Eu respeito a oposição Eu vou respeitar a oposição Eu acho que ele Eu não deveria, eu vou respeitar Ó lá ele, lá ele Ok, só deu o Trick Enfim, deu o Trick pra eu roubar meu Lumberry Ok Se ele praticou o Sucker Punch O play dele era trocar E não fazer isso, mas enfim O play dele é da Brave Bird aqui Que eu tenho no seu lead Mas eu não vou respeitar esse cara Eu vou jogar o resto da partida com o Nariz Eu não vou respeitar esse cara Ok, fez o play correto Entretanto, ele caiu na minha armadilha, Yugi Que eu buffei O meu ataque Ele pode trocar o Zubmarion Entretanto, mas whatever Ele não vai trocar o Zubmarion Ok Então, no fim do dia eu peguei ele Ele achou que me pegou, mas não, filho Eu te peguei Eu te peguei gostoso ainda Você pode deixar o Sneak Se ele dá a Bellidran Eu tenho o Glimoura e a Fox 7 atrás Aliás, por que eu tô sacando esse Pokémon? Aliás, eu não saquei de fato Que ele só, tipo, o Bellidran Sendo que eu tenho uma Glimoura atrás Com o Fox 7 ainda Ok Ah, eu causo dano Pra caso ele dê Terasso ou eu clapar ele Eu diria que é esperto Porque isso aqui não faz nada contra a equipe dele Eu tenho o Destiny Bond Mas ao mesmo tempo O King Gambit é completamente inútil Mas esse cara tá literalmente botões Então é melhor eu causar dano Porque ele pode dar Terasso E eu errar o Terasso E alguém vai falar Mas é óbvio que ele é tal Terasso E blá 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 E blá 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 E blá 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 E blá 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 Tá ligado? Porque é sempre assim É super fácil Priticar o Terasso ao oponente Quando o oponente já dá Terasso E é Enfim Eu peço perdão Se eu parei ser titado Mas eu não queria perder você Mas eu vou perder você Tipo Porque ele vai dar Terasso Eu vou errar o Terasso E aí tu vai falar Que oh my god Você é muito bom Não ter praticado O óbvio Terasso E eu acho que o melhor Play é clicar Energi Ball Porque vai que ele é Terasso Estilo Ok Estou dando uma quadrinha Ok Nice É que vai entrar o O Glimora dele Se ele entrar com o Great Transk Vendo que eu Entrou com o What the heck Ok O nosso herói não sabe que Ai 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 Enfim Só vai ter que Fire Blast Eu vou errar o Fire Blast com o seu Bad Não eu não errei Ele literalmente perdeu o HP do Fortress A toa Sendo que ele poderia simplesmente estar entrado Com a Glimora Meu amigo Por que eu enfrento esse tipo de player? Eu não me respondo Vai ter que sair de choque Olha o Terasso Vindo Segura Denied! Eu acho que ganhou minha clã Ou talvez não né Porque eu vou perder Para o Terasso Alguma coisa Do Great Tusk Eu não sei qual Terasso ele é Mas ele é Terasso Alguma coisa E ai Qual que é o Terasso? De qualquer maneira Acho que o melhor é play Bater com o Death in Glim Porque Sai choque E bate na defesa física Ok Deu o Red Rogue Rush E eu venci a partida Nice Enfim Esse cara só clicou o botão Mas tipo Essa é a maneira Correta jogar esse jogo Tá ligado? Só clicar o botão Aqui eu dou o Red Spin Por um total desrespeito Ainda bem que fiz esse play Na verdade esse play Foi completamente irrelevante Mas eu quis fazer Desrespeito aqui Nice Deu bom Ganhamos o clã Ok Nice Peguei 1711 ainda Com essa equipe maravilhosa Panda Express Recursos Humanos Ao contrário Enfim Muito bom Deixa eu ver um negócio Que eu já pedi Pela Pela Sim Com todo respeito Ok 937 vitórias 876 derrotas Nice Mas deixa eu ver Meu próprio rank Porque eu também Não estou jogando Lá grande coisa Não, mas não está tão ruim Poderia estar melhor Mas enfim É doer Deixa o like do vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa eu comentar Com o agradecimento E até a próxima Fui Beijos Tchau